Ai, que cheiro delicioso, gente! Ai! Esse cheiro da sua comida, mãe! Ai, que delícia! Mas sacanagem, gente! Porque assim, eu tô a semana inteira de dieta, porque infelizmente ainda estou oprimida por esse padrão de beleza da magreza, não consegui me livrar, entendeu? Então eu acho que isso é uma sacanagem comigo, é um egoísmo seu, tá fazendo essa comida deliciosa aqui hoje. O cheirinho tá maravilhoso, né, filha? E hoje é aquele feriado tradicional da família do Abuzelho. Lembra que eu te falei que ia fazer um banquete pra eles? Já me livrei dos padrões da magreza e vou comer. Bora, vamos comer, vamos comer! Dona Ju, dona Ju, dona Ju! Que hora que sai esse rango aí? Não, só daqui a duas horas. Porra, isso é muita crueldade, mãe! Duas horas é muito tempo! É, dona Ju, pelo amor de Deus, assim, libera antes, até passei fio dental, pra poder caber mais carne entre os dentes. Não, gente, é porque eu planejei tudo direitinho, entendeu? Então a comida vai ficar pronta na hora que eles chegarem. Só uma provinha, não custa nada, né, Jéssica? Um kibizinho, sei lá, umas 10 esfirras, uns 20 charutos de uva, e umas talagadas de roubos, ó, que maravilha! Nananina, não! Quem é que quer ser faquir? Então vai treinando o poder da sua mente pra não sentir fome! Tá bom, eu vou treinar, mas longe do cheirinho, tá certo? Porque do jeito que a coisa tá, a minha barriga tá rocando mais do que o camelo Camilo. Aí eu não sei se foi a minha barriga ou se foi o camelo Camilo. Dá licença. Ô, Camilo! Cadê o camelo Camilo? Ô, você que rogou isso! Mãe, olha só, se você não me alimentar, eu infelizmente vou ter que te denunciar lá pro conselho tutelar aqui do Oriente Médio. Não brinca, tá, Jéssica? Eu tô louca mesmo, é pra eles chegarem e verem o banquete maravilhoso que eu preparei pra eles. Ô, que diva! Mas que cheirinho, cheirinho gostoso em comida? Comida de quem? Essa comidinha de quem? Pra quem comida de quem? É, vou dar uma chance, tá? Pra você adivinhar pra quem que eu fiz essa comida maravilhosa. Deve ter sido pro novinho que ela arrumou aqui no Zorado. Ela adora novinho. Faz novinho, dá chá, dá comida, dá tudo pra novinho. Mãe, não dá nada pra novinho, entendeu? Não, sim, dá, sim, mas não. Não foi nada disso, tá? Eu fiz esse banquete maravilhoso pra comemorar o dia do aniversário do seu avô, o abo velho. Oi, 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 oi. O que? Oi, quem me raba? Quem me raba? Quem me raba? O que é isso? Você não precisa comer. O que é te rabar? É. O que é te comer? Não entendi. Me rabar, comer, o que é, gente? Explica, explica. Por favor, explica. Não precisa, baba. Você não precisa comer. Explica isso, por favor. Não, Rabiba. O abo velho dei não é momento assim pra comilança. Pelo contrário. É momento pra passar em jejum. Não, peraí. Jejum do verbo jejuar, passar fome, ficar faminto e ir na lição. É isso. É isso, ai. Do verbo ficar faminto, não comer nada na lição e continuar o dia todo sem comer nada. Olha só, para tudo, para tudo. Como é que vocês negam uma informação preciosa dessa? Tinha que compartilhar com a gente. Gente, eu passei a semana inteira seguindo o péssimo exemplo de Kim Kardashian que teve que emagrecer pra entrar numa roupa, gente. Que isso? Acontece que você não precisava fazer nada disso porque não tem festa, não tem comilança, não tem convidado. Tem que ficar quietinha em casa pra comemorar o renascimento do diabo velho. Mas renascimento? Não era aniversário? Não, não. Bababa, acho que você não explicou assim a verdadeira significada do abo velho dele. Não, ele não explicou nada. Nada, nada, simplesmente nada. Será que você pode fazer a gentileza de explicar pra gente? Pra plateia. Então vocês querem que eu conte a história? Queremos. Sim, por favor. E uma vez, meu tátara, tátara, voa, buzeio. E ele andava pela deserta quando de repente ele viu o lindo Falcão Azul. Ai, que lindo. E ele ficou muito distraído porque não tem Falcão Azul lá dentro do deserto. Mas só que ele ficou perdido, ele se perdeu e ele, do nada, pediu aos céus. Ó, céus. Eu farei jejum a partir de hoje se alguém me tirar daqui. E o meu filho fará. E o meu neto fará. E o meu tátara neto fará para tudo sempre. Gente, pelo amor de Deus, tanta coisa pra deixar de herança, né? Tapetes persas, pouquinho de areia do deserto, jóias, o cara deixa jejum. Inclusive, eu tô super animada pra fazer jejum. Olha, tem um jeito bom pra vocês. Vocês não são amadiçoados e também não passam fome. E vocês pegam pano de bunda de vocês e voltam pra Brasil. Desculpa, eu não tenho pano de bunda porque minhas roupas são todas de barca, tá? E a gente não tem dinheiro pra voltar pro Brasil. Irmã, eu tenho um pano na bunda e... Não, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que brasileiro é muito legal. Deixa a brasileira ficar... Oi! Tá falando merda, seu filho da bunda. A minha família não vai correr risco de ser amaldiçoada, não. Nós vamos fazer o jejum com vocês. Tá bom, então vamos agora às regras do jejum. Vocês só podem ficar com uma garrafinha de shake cola até o final do jejum. Mas acontece que shake cola não tá sendo mais produzida. Ah, então não dá pra trocar por milkshake. Isso aí, eu tô colocando shake. Não pode beber nada. Não pode beber nem água no jejum, respeita. Ei, tem várias regras de jejum. Eu, por exemplo, como o abovelho sempre falava, quem canta, sua fome espanta. E o Omar foi dormir e eu vou cantar. E eu vou embora. Vou tampar aquela comida, né, que é pra esse cheiro não ficar estigando a gente. Você é burra, você é chata, você é nojenta. Tchau. E eu peço a Deia Ushu pra não me deixar falecer antes de eu me tornar mundialmente conhecida. Eu tava na minha se apareceu do nada depois que começa a não parar. depois que começa a não parar. depois que começa a não parar. essa conta de luz, sabe? Plateia, coloca óculos escuros, tá? Porque eu não quero ninguém com fotofobia aqui, não. Ai, Ferdinanda, você não sabe o desprazer que eu tenho de olhar pra você. Tá tão seco, tão seco, até teu cabelo tá seco, me dá sede. Fala com a minha mão aqui, garota, fala com a minha mão, tá? Saiba de uma coisa, quem tá pegando não tá reclamando, meu bem. Já fiz meu jejum intermitente já de 16 horas, Jéssica. Não sou pretérito, mas já tô mais que perfeito pra comer. Cadê o banquete de Dona Zoa, gente? Tô animado. Ai, você não sabe? Você tá... Você tá ignorante? Ai, eu preciso é teu prazer de falar pra você. Hoje é dia de jejum, não tem banquete. Passa pra lá? Já sei, tá em estado de choque. Deixa eu te explicar, Ferdinando. Não tem rango pra gente hoje, acabou. Meu amor, quando eu quero, me alimento até de luz. Você tá de bobeira comigo. Em dias inspirados eu faço até a fotossíntese, tá? Ai, fala nisso, Ferdinando. Olha só. São 10 temporadas que a gente tá aqui juntos. Você nunca me deu essa dica de como que faz essa dieta aí da fotossíntese. Eu não conto meus segredos. Ai, quer saber, gente? Eu vou conversar com o Omar, porque esse sim entende de jejum. Dá licença. Vai lá, tá bonita, hein, tá gata? Ai, obrigada. E aí, achou que ia me abalar, né, Cascavel? Hum, que pena. Esqueceu que eu sou Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatuste, Tony de Bolda, Canoro, tá? Vou lá tomar meu banho de luz, tá bom? E beijo no pescoço, porque cobra não tem ombro. É hoje que essa família vai passar fome, não vai aguentar, eu vai conseguir expulsar eles daqui. Omar! Omar, o que você tá fazendo aqui? Vem comer o churrasco da semana passada, né? Não, não, o que é isso? De onde você tirou essa ideia? Da minha cabeça, porque eu vim aqui fazer isso, catar uma linguiça aqui perdida ressecada. Ah, não, Rabiba, ouve a voz da experiência. É melhor dormir que passa esse período de jejum. Dormir? É a menor condição de eu dormir, cara. Olha só, eu queria fazer uma outra coisa. Tive uma ideia. Olha só, e se a gente, assim, tô pensando, se a gente transasse pra poder esperar o tempo passar, se esquecer do jejum? Ah, Biba, assim, não pode. Por que que não pode, Omar? Como é que eu vou te explicar, assim? É que, na verdade, assim, eu vim exatamente pra cá porque a jejum é um jejum completo de todos os prazeres da carne. Se você não transar comigo agora, eu vou transar com a primeira pessoa que entrar aqui em cena. Oi, casal! Segunda! 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 Coloca a segunda. Ah, chega! Chega! Chega disso! Chega disso! Omar vai para o quarto para dormir, tá? Só vai atrás de Omar se você for dormir, porque meu quarto, minhas regras. Chega! Levou um toco, levou um toco! Você para, Ferdinando, que eu tô faminta aqui a ponto de comer um pedaço de pedra aí! Você controla esse seu apetite, que senão você vai causar um apagão aqui nas Arábias, hein? Mas tudo bem, amor, hoje eu tô generosa, tá? Vou te ajudar a fazer a fotossíntese, vou te explicar. Ai, sério! Obrigada, amiga, fala! Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos concentrar, né? Tá, vamos concentrar. Que a gente tem que ter concentração. E também eu queria uma luz super especial, pode ser? Coloca uma luz aqui pra gente, isso. Agora fecha o olhinho e vamos embarcar nessa viagem? Vamos embarcar, já fiz até o check-in, vamos lá. Então, ótimo. Agora vocês vão se imaginar, assim, num gramado bem verde esmeralda. Se imagina num gramado deitado, assim, verde esmeralda, vai. Ai, não, gente, grama pinica. O salto enfia na terra, não tem como. Como assim, gente? Me ajuda a te ajudar, Jéssica. Tá, tudo bem, vou pensar, vai. Pensa nesse gramado, vai. Tá, pensei, gramado, gramô. O que você tá visualizando aí? Ai, eu tô visualizando mó galera, assim, sentada, piquenique. As pessoas comendo morango com merengue, com champanhe. Ai, essa meditação eu não tô me ajudando. Parou, zerou então. Parou, esquece isso. Tá, zerei. Lavou, tá novo. Faz igual você fazia lá quando pegava Maicon e lacraia, né? Que eu sei que esperma isso. Então vamos imaginar outra coisa. Vamos pra uma praia? Praia? Vamos pra uma Ipanema. Vamos pra Ipanema. Sereonas, assim, gente bem sereia. Olhando aqueles bofs com a sunga branca. Desodorante marcando na sunga. Isso, então você tá numa praia. O que você tá vendo? O que você tá visualizando? Eu tô na praia, tô aqui, ó, saindo da água. Ai, tomei uma soca, uma vaca. E aí, ó, tô vendo aqui, gente, vários gatinhos. Né? Um vendedor de esfirra. Um vendedor de milho verde. Ai, queijo coalho. Me dá um, por favor, um queijo coalho. Gente, até roncou. Ó, que viado. Parou, vamos parar com isso. Vamos. Muita comida, não. Então vamos pra outro lugar. Vamos pra uma selva de pedra? Vamos, vamos. Vamos pra uma São Paulo, então. São Paulo, adoro. Adoro os boyfares limers. Isso. Tá ótimo. Uma cool party rolando no rooftop em São Paulo, na Paulista. Pensa nisso. Feche o olhinho. O que que você tá vendo? Eu vendo um empresário rico vindo na minha seleção. Hum, que lindo. O que que ele tem na mão? Tá segurando na mão um drink. Ih, que drink que é? Muscomiule. Ai, que delícia. E na outra mão ele tem o quê? Na outra mão ele tem uma batata frita. Pelo amor de Deus, Jássica. Assim, não dá, cara. Eu cheguei aqui pleníssimo, agora já tá até me dando fome. Meu estômago tá roncando. Gira esse palco, pelo amor de Deus, gente. Você não vai comer horrores. Ai, eu vou comer a planta. Que medo. Fedinada, Fedinada. Você não sabe que comer no momento de jejum é haram? Isso aqui é skincare, eu ia colocar pipiro nos olhos. Ah, Oma não tá acreditando em você. Oma não tá acreditando em você. Pode acreditar. Eu ia colocar o pepino aqui nas minhas olheiras, tá? Tô com olheiras de tanto que eu tô aturando a sua tia Nádia, aquela cobra, aquela víbora. Ah, não, mas tia Nádia é inofensiva. Assim, Fedin, você vai me desculpar, mas eu vou ter que pegar teu pepino. Não, gente. Mas eu tinha tanta coisa mais interessante pra te dar, Oma. Você quer logo pipiro, mas tudo bem, tudo bem. Vamos pensar o seguinte. Se eu não contar, você também não conta. E nós dois caímos de boca nesse pipino. Pode ser? Ah, não sei, não sei. Assim, Oma está com bastante fome, mas... Oma tem medo da maldição. Que maldição, você tá louco. Fica comigo. Cola comigo, meu amor. Eu vou contar até três, tá? E nós dois, a gente cai de boca nesse pipino. Que amigo fala isso. Que isso, sua louca? É isso. É três, é dois, é um. E pega no meu pepino. E vocês comendo escondido? Não tem nada disso. É skincare, dona Jo. O pepino faz bem pra pele. Ah, você pensa que me engano. Então é assim que você consegue fazer jejum? É. É. Família! Família! Olha o que encontrei, família! Olha o que encontrei, família! Baba, eu não acredito. É chique-cola. É chique-cola. É chique-cola. Tava no mercado lá e o Zad falou que achou chique-cola. Aí eu falei. Eu não sabia onde é que ele pegou, não sabia como é que ele comprou, mas eu também não perguntei. É chique-cola. Ai, que bom. Eu tô louca pra experimentar isso e também pra encher o vazio que tá aqui dentro de mim, né? Olha, olha, toma com moderação, porque isso tem que durar até o final do jejum, hein? Que horror! Gente, que horror! O cheirinho tá igual daqueles remédios pra verme que a gente tomava quando era criança. Que horror mesmo! Isso aqui, ó, tá fervendo de quente. Pelo amor de Deus. Mas é porque a tradição manda tomar a temperatura ambiente. Só que o ambiente é o deserto. Baba, olha isso aqui, ó. Ele já tá vencido há dez anos. Viado! Gente, eu tô toda cagada. Aliás, eu vou ficar cagada se eu tomar esse negócio, né? É, não. Abuzério, a gente quer manter a sua tradição, mas, pô, refrigerante vencido aí também já é demais, né? É, gente, tá bom, tá bom. Não quer tomar, não toma, mas eu tô falando que a tradição... Depois vocês vão ter as consequências. Eu vou tomar tudinho, tá? Porque eu não vou dar mole pra quando... Ah, agora, Oma... Oma, assim, Oma vai tentar descansar um pouco pra ver se passa mais rápido nesse período de jejum, né? E a nossa trama do pepino, como é que... Depois eu te falo, depois... Ah, seu louco! Broderagem, broderagem. Tá, mas assim, antes de você sair de cena, é melhor deixar esse pepino comigo, que é pra você não cair em tentação. Pepino, nunca te comi, mas sempre te amei. Você tem uma nova dona. Eu vou indo nessa, Dona Jo, deixa a audiência aqui, hein? Tá na hora de manter, vamos lá. Mãe! 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 Mãe, olha só. Eu tô com muita fome, hein? Eu não tô nem aí, cara, deixa me amaldiçoar. Eu vou encarar essa maldição, foda-se. Não, não, não faz uma coisa dessa. Bate na boca, criatura, nada de maldição. Pelo amor de Deus. Eu tô delirando já. Eu tô olhando aqui pra esse mar de gente, eu tô vendo o mar de farofa. Eu não sei o que eu tô vendo. Jéssica, filha, calma. Isso é areia. Ai! Você tá me mordendo! Desculpa, cara. Eu achei que fossem linguiçinhas, salsichinhas, aquelas pequenas. Ai, meu pai, tá todo mundo louco com esse jejum. Eu mesma tava vendo um programa de culinária na televisão, mordi a tela. Ai. Muito show. São 10 anos de programa. Eu gostaria de saber quando que as humilhadas aqui serão exaltadas. 10. Salam aleikum, salam aleikum. Salam aleikum. Acharam que eu não ia rebolar minha raba hoje, né? Ó, pois se preparem, porque esse palácio hoje vai tremer em festa. Aí, aí, ó, ó. Ó o universo conspirando a favor de vocês aí. Peraí, eu ouvi a palavra festa. Aham, aham. Meu sugar chef tá querendo fazer uma festa de dia dos namorados, mas só pros solteiros, tá? E como o Alejandro viajou, tô solteira hoje. Não, e assim, gente, Omar também viajou. Eu também tô solteira hoje. Estamos com o Vale Nights na minha roda. Aí, aí, ó, ó, ó. Vocês dois podiam se pegar, né? O que que é isso, Padre Quielmo? Você tá doido? Tirou. Não tá igual. O meu corpo é fechado pra raça. Não dá. Eu também não gosto de mulher. Gente, ó, eu vou sair pra resolver uns problemas meus de dívida, tá bom? Tá. Bebeto, sai e volta na página 11. Ah, opa! Viado, me conta onde é que vai ser essa festa? Vai ser no jatinho? Não. Do seu sugar chef? Então, meu sugar chef tá com crise de labirintite, aí eu ofereci aqui o nosso palacete pra ele. Ué, mas você já falou com a Buzele, Nádia? Eu já expliquei tudo pra Nádia, ela concordou. Meu sugar chef já fez o depósito pra ela e tudo pra cobrir os custos, né? Ah, então vai ter festa. Vai ter festa. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, mas é só por curiosidade mesmo. Não tem nenhum interesse. É... Vão ter, assim, alguns amigos milionários do seu sugar chef? Menina, só vai ter milionário, você vai ficar louco. Jatinho do meu sugar chef é como se fosse a arca de Noé dos Deres. Tem um que você vai amar, que ele tem 98 anos, anda com quatro enfermeiras assim, ó. Você vai apaixonar por esse, Jéssica, ele tem a sua cara, ó. Eu gosto de caras meus velhos, tá? Eu não me importo com a idade da pessoa, eu não vou pela idade, tá? Eu vou pela conexão. Conexão com a conta bancária deles, óbvio. Você nem é alpinista, nunca foi, nunca será. Nunca fui. Eu, inclusive, tô aqui disposta, tá? A dividir com vocês o quê? O meu know-how, tá? Vou fazer uma playlist, amor, bafo, internacional maravilhosa. Tá bom? Sendo bacana comigo do nada, mas adoro a reação, vou querer muito funk, tá? E quero funk proibidão, porque depois de meia-noite, gente, é xepa. Eu bebo quatro caipirinhas, eu fico com todo mundo, não tô nem aí. Eu sei! Com brilho horrores, eu vou lá dentro, fazer playlist. Vai lá, amor, gente, essa festa vai ser um bafo só milionário. Ai, realização dos meus sonhos. Sabe pra quem me amostra esse poder? Parou, eu, hein? Parou a palhaçada! Parou! Eu, hein? Parou você. Senta. Tá toda suada aqui porque você cagou inteira dançando. Senta aí um pouquinho que a gente vai chamar a maquiagem depois pra te secar. Deixa de ser boba. O que que você quer? Vem fazer o quê aqui? Ferdinando, eu tava lá dentro, sossegada. Eu tava lá dentro da par do senhor. Eu tava lá dentro, aí eu vi um funk. Se eu não tô dentro, eu estrago. Fala pra mim, qual é o babado? O babado, meu amor, é que vai pegar geral hoje aqui, tá? Vai pegar fogo esse negócio, tá bom? Hoje é dia de rock, bebê! Aliás, é dia de funk. Aliás, é dia de tudo. Vai ter uma festança hoje aqui no Palacete, Tereza. Rai? Rai. Rai, ter uma festa? Vai ter uma festa. Ai, eu tava doida pra ir pra uma festa, Ferdinando? Tava mesmo? Tava! Então você vai vir... Essa festa vai ser épica, vai ser até melhor que a Quinta Game, meu amor. Ferdinando, se eu não sair estragada dessa festa, se eu não sair tombada dessa festa, eu não me chamo Tereza Tizil. Tem que sair pra fisioterapia também, né? Porque você quebrou tanto o físio. Direto pro físio, né? Mas vem cá, se não for pra sair estragada, meu amor, eu nem vou, sabia? Eu também. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Pai. Você não fechou seu corpo também por um negócio de catranco, por um ano sem catrancar? Você não tem um negócio desse que você não... Parece que você não tá dando... Então... Ó... Meu... Então... Minha promessa foi de aqui. Ó... Aqui. Tá me entendendo? Mas da cachaça eu não fiz promessa. Eu posso beber. Eu, quando faço minha promessa, eu cumpro. Eu não sou igual certas pessoas. Meu amor, eu não me controlo, sabia Tereza? Eu não me controlo nessas festas. Eu não tô nem aí. A Leandro não tá aí, eu tô soltíssima. E quer saber? Tenho que ir lá pra dentro agitar todas as coisas pro meu sugar chef. Eu tô parecendo uma adolescente hoje, gente. Dá licença, tchau. Perdi nada! Ô... Vem cá que eu tenho uma fofoca pra te contar. Eu tenho uma fofoca pra te contar que é de cair a bunda. Sério mesmo mesmo? Deixa eu te contar. Ih, viado, já te contaram. Ai, tá caralho. Tá muito ridículo, né? Sequinha! Já contaram pra ele. Deixa você comigo. Já contaram. Tá sequinha. Você tá de brincadeira, mano. O Abuzélio é homofóbico. Não é possível. É, senhor. Mas não é possível um bagulho desse, mano. O Abuzélio tá morando aqui há mil anos já. Com o Ferdinando e com o Alexandro. E só agora o cara resolve sair do armário pra dizer que é homofóbico, mano. É? Ele falou o quê pra mim? Você é quem falou? Ele falou pra mim que quem tiver a festa vai ter uma tragédia. Mas que coisa mais absurda. Cancelar a festa. Isso não se faz. Ainda mais por um motivo desse, ô. Ah, mas também isso aí não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou pedir um favor pra tu. Você avisa a Ferdinando pra mim. Você. Eu? Eu vou tentar falar com o Ferdinando. Mas se eu não achar, você fala com o Ferdinando. Não, mas pelo amor de Deus. Não faz isso comigo não, Terezinha. Não, faço, faço. Como é que eu vou falar pro Ferdinando, mano? Eu tô todo cagado. Mano, como é que eu vou virar pro cara e falar assim, não vai ter sua festa porque o abuzelio é um mofoto... Ai! Vem cá, você tem piroxicã de 100 miligramas aí? Tô com dor de cabelo. Tem ladentrinho. Mas de quantos miligramas? Ah, é grande. 500 miligramas. Gente, eu vou querer o ladentrinho não. Mas vem cá, preparou as bebidas? Então, Ferdinando, é o seguinte. Senta. Sento, claro. Óbvio que eu sinto. Você é um louco. Você tá me seduzindo desde o início com esse negócio de ladentrinho. Né? Tá me seduzindo, louco. Peraí, peraí, Ferdinando. Não, não. Não é isso. Você não tá entendendo. É que eu tenho que te falar uma coisa, na verdade. Eu não sei como te falar, mas eu vou te falar, entendeu? Fala logo, querido. Andando. O que você quer? O abuzelio é homofóbico. Impossível ser homofóbico. Adoro ele. Ele me adora também. No LGBTQIAP+, ele é a sigla C de curioso. Ele é. Essa é a informação que chegou pra mim, que ele vai cancelar a festa. Caraca, como cancelou essa festa? Gente, meu sugarcuff tá vindo de jatinho pra cá, cheia de amigo dentro. Pois é, mano. Mas a gente não pode arriscar, entendeu? Imagina se o abuzelio chega aqui, vê o véio do jato e as poc. Cara, para com isso. Ele não é homofóbico. Ele não é. Não é homofóbico. Não tem como. Esses dias nas termas. Esses dias nas termas. Esses dias. Lá na... Na sauna. Ele ficou bem me olhando, assim, de rabo de olho, sabe, enquanto eu trocava de roupa? Me reparou de cima a baixo, viado. E eu fiquei de rabo de olho, assim, fingindo que não sabia de nada porque eu gosto de ser desejada. Perde nada. Não desacredita não, mano. É só isso. Tá. Eu vou tirar essa história limpo. Eu vou tirar essa história limpo. Eu vou ver o que é real. Porque não tem chance dessa festa não acontecer. E, ó, eu quero... Sex on the Beach, hein? Prepare-se de... E onde eu coloco as bebidas? Ué, aqui que você vai botar. É, Marcelo. Quem fica comigo? Eu vai ficar com esse dinheiro todo. Abuzelho! Abuzelho! Ai, irmã. Ai, irmã, que dor. Que doença desgraçada. Quando você compra malada. O que que eu faço pra isso parar de doer? Para de reclamar! Ai! Para de gritá-la, minha amiga! Cala a boca, põe isso aqui. Que que é isso aqui? Bala de menta. Eu não tô com problema na garganta. Eu tô com problema no ouvido. É, disse buro, buro. Isso é um tampão de ouvido. Você não entende ironia, buro. Que que é ironia? Para. Põe isso aí e que você vai colocar aí no teu ouvido e você não vai ouvir mais nada. Eu não ouço mais nada. E agora? Se a pessoa falar comigo, o que eu faço? Você não vai fazer nada porque você não tá ouvindo. Mesmo que você consiga ouvir, você não vai entender porque você não entende as coisas que as pessoas falam. Você é buro, buro! É verdade, eu sou buro. Agora vamos ver se isso aí tá funcionando. Abuzelio! Abuzelio! Olha aqui pra mim. Tira! Deixa eu explicar uma coisa pra você. Cara, isso que eu tava fazendo! Escuta uma coisa. Fala! As pessoas chegam, falam com você. O que que você vai fazer? Você vai fazer assim. Que sim com a cabeça. Tá. Só responde que sim com a cabeça já deu. Tá bom, você foi. Já é. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ei! Abuzelio! Abuzelio! Você é um buro! Isso! Ei! Abuzelio! Você devia usar fralda na cara porque tem um papo! tem um gosto de merda! Pronto, pronto, agora eu preciso falar pra Ferdinando que eu não vai devolver o dinheiro que ele gastou na palácia Abuzelho, Abu, tô querendo falar com você Vem cá, tava louco, percorri o palácio inteiro se procurando Olha só, louco pra te contar um negócio É, Sanderson veio fazer uma super fofoca de você Pra cima de mim, logo de você Que eu adoro, que a gente se dá super bem, né Eu falei pra ele, imagina, não sei o que Até parece, Abuzelho é um cara super maneiro E você tem maior cara de ativo, né Não tem isso? É ativo Eu sabia que você era um ativão Eu vi você me olhando aquele dia na sauna Você me olhou de cima, baixo, na sauna, não olhou? Eu contei pra ele Eu contei pra ele Eu falei, Marcelo Médici, ele me olhou na sauna De cima, embaixo, esse cara é um tarato Eu posso sentar no seu colo? Posso, Abuzelho Eu sento Eu sento mesmo Eu expliquei pra ele que eu adoro você Eu ponho minha mão no fogo por você Paulinho Serra, não sei o que, não sei o que Aí ele vem com papo, ah, é Mas eu sei que ele é, não sei o que, homofóbico Aí eu falei, cara, é muito difícil ele ser homofóbico Eu acho que ele não é homofóbico Peraí, você é homofóbico? Viado Como assim, cara? E você ainda fica rindo? Debochando? Nossa, eu vou acabar com a sua vida Porque eu vou pras redes sociais Vou explicar a todo mundo quem você é Gente, o que é isso? Olha isso, Samanta O que houve mesmo? Faz alguma coisa, Samanta Que absurdo É um absurdo Esse sociopata aqui Entendeu? Ele é homofóbico e ainda fica rindo na minha cara É homofóbico e misógino ainda por cima E ainda fica debochando da nossa cara Que absurdo Absurdo! Ferdinando Eu queria falar pra você que infelizmente Nós vai ter que cancelar a festa Não tem mais clima mesmo, meu amor Porque eu não vou fazer festa nessa casa Que onde só tem homofóbico Misógino É Misógino? Aham Mofóbico? Meu irmão? Ele? Sim Ai, que vergonha Eu não queria que esse lado dele aparecesse pra vocês Eu moro de vergonha disso É o mínimo, né? Que você podia sentir, Nádia É vergonha mesmo Sim, eu tenho vergonha Por isso que eu bato nele Que eu humilho ele Porque ele não vale nada Ele é um homem meio antigo É meio rústico Rústico não, meu amor Porque o homem rústico a gente até gosta Gente, eu adoro o homem rústico Exatamente Esse cara aqui não é rústico, não Ele é um babaca Isso sim Ih, é melhor Ih, é um babaca É um babaca, 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 babaca E nós, o que nós vai fazer? Vai ter que cancelar a festa? Porque é babaca Não, não vai cancelar a festa nenhuma Agora mesmo que tem que ter festa Pra gente esfregar na cara deles Também acho Agora eu vou ter que fazer essa festa De qualquer jeito Não, vai Vamos cancelar essa festa Porque você é homofóbica Misógina também Que isso? Ah Que isso? Eu não, eu gosto Eu tenho até um amigo que é gay O Lobianco Eu... Eu... Eu trato ele como se fosse gente Você é ridículo Você vê se é que é confusão Então é a confusão que você vai ter Você terá Porque agora eu vou fazer a protesto Eu vou fazer cartagem Eu vou ficar na porta protestando É homofóbicos não, passarão! Não, passarão! Ai, essa doença é muito estranha Estou sentindo tremer minhas partes íntimas Ai, não, meu celular Alô? Alô? Ah, peraí Estou de fone Alô, doutor? O que você está falando? Peraí, doutor Você está falando sério isso? Drogaram o exame? O exame foi drogado? Não Não drogado Drogado Eu vou aí Dá licença que eu estou indo aí, doutor Peraí, eu vou falar com o senhor O que está acontecendo? Ai, gente Eu não acredito Que o meu sugar chef Está querendo passar a festa Para outro lugar Jéssica Você disse que ninguém Largava a mão de ninguém, cara Mas é óbvio Que ele vai querer fazer festa Em outra casa Tá? Como é que vai fazer Uma festa na casa de abuzelho Ninguém merece Totalmente compreensível Cara, vem Você está passando pano, Jéssica Fica meio surdo, cara A gente tem que transformar isso aqui Num Stonewall, entendeu? Num Arab wall Fazer um mega protesto Na porta Para que isso nunca mais aconteça Ai, Ferdinando Ferdinando A polícia fala com eu Que a lei do silêncio Agora começa mais cedo Que horas são? Seis horas Seis horas Pronto, já começou Não vai poder ter festa Deixa eu te atualizar, minha linda Não vai ter mais festa mesmo Aliás, devolve o dinheiro Que o meu sugar chef te transferiu Devolve tudo O quê? Devolve Eu não vou devolver nada de dinheiro nenhum Você assina contrato com eu O dinheiro que o seu sugar chef depositou Está na conta administrativa da Palácio Que está num outro fundo de investimento Que não pode tirar por seis, sete meses Amor, você não mexe com a gente não Que eu sou barraqueira e Jéssica também Não sou Mas se precisar, eu sou também Barraqueira Em causas importantes Racismo, misoginia Inclusive, mostra tua capoeira, fiado E Bebeto, não adianta você ficar me cuchicando não, hein Não adianta você ficar me cuchicando não Porque eu não vou te dar confiado Eu não estou te cuchicando Foi um mal entendido Chegue! Que? Chegue! Mó confusão isso daí mesmo Mó telefone sem fio E agora eu vou explicar Todo o episódio, tá ligado? O que que aconteceu? Na verdade, o Bebeto Ele quer voltar, Terezinha A jogar buraco com você E catiajou, entendeu? Mas ele perdeu E não tem como pagar a dívida De que que o Botano falou Que iria jogar buraco, merda? Tete, eu falei Eu falei É buraco Entendeu? Buraco Agora eu quero saber Se você me perdoa De coração Se você me perdoa 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 Porque eu gosto de jogar Mexe-mex com o tio Aí eu vi vantagem Gente, essa era a traminha de vocês? Porque a gente tá aqui falando De uma coisa super importante Seríssima Vocês estão atrapalhando, cara Cadê a buzélio? Ah, machista Machistas não passarão Machistas não passarão Machistas não passarão Gente Eu dei uma coisa muito séria Pra falar pra vocês Eu não sou misofonia Quer dizer Eu não peguei misofonia Misofonia Você não é misógeno Não, misofonia Que é a doença Que eu peguei Por causa de autossugestionamento Quê? Minha irmã Autossugestionamento A minha irmã Eu sou muito Enfim É por isso que eu tava usando Esse tapovido Ah, então você usou Tapovido no episódio Você não ouviu nada Que a gente falou Durante esse tempo todo Não Ai, senhor Mas agora eu tô ouvindo muito bem E o que eu sei É que a minha irmãzinha Trocou os exames Sem querer Ai, ai Que erro Que erro horrível Ai, eu sou uma boba mesmo Eu sou uma pura Uma pura Mas eu quero que atire A primeira pedra A primeira pessoa Que nunca trocou Um exame na vida Pironha Surucucu Cobra dos infernos Você fez isso tudo Pra estragar A festa de Ferdinanda Uhum Não fala assim Que você tá falando Você tá louca Você tá maluca Você tá falante Eu não sou uma pura Eu nunca ia estragar uma festa Eu gosto de festa Você pode pedir pro Sugar Chef Manda dinheiro pra nós Me manda Ele deposita pra eu Dez mil reais Que nós faz uma festa de romba Aqui pra vocês Só tem um problema O que é? Amanhã eu tenho uma reunião Com as pessoas Do Jogo de Azar Aqui no Palácio E vocês vão ter que limpar O Palácio todo Então acho melhor A gente cancelar mesmo Ai gente Eu também tô super cansada Nem tava animada Eu também Ah, eu vou ler um livro Mas o que que é? Pera aí É pra fazer faxina? Eu faço faxina Adoro faxina Adoro faxina Eu posso fazer Pega a vassoura Faça faxina E a gente faz festa DJ Coloca som Ui Cara, na boa Essa temporada Tá acabando Com o meu psicológico Entendeu? Não Eu achei que eu ia vir pra cá Casar com um príncipe Virar princesa Só que o cara tem menos dinheiro do que eu Não é príncipe Ou seja Eu tô carente e pobre Minha filha É Sem drama Porque aqui já tá tudo muito dramático Então respira E conta pra gente O que aconteceu Sem drama Isso Olha o que aconteceu Foi o seguinte Nesse lugar aqui Um batom, gente Custa o preço de um helicóptero Tá? Não tem aparecido Nenhuma publi pra mim Nenhum job Só quem trabalha É a pessoa que menos trabalha Nesse vai que cola Que é a Ferdi Não Que porra é essa Multishow? Isso aqui é Minha maricona manjador Sim Isso é o símbolo Do sucesso Do dinheiro Da fortuna Maricona agora É um totem Que tá espalhada Por todas as Arábias Ué, mas não dizem Que Deus não dá asa a cobras? É mentira isso, né? Porque olha essa bicha aí voando A minha cara Que deveria estar espalhada Por todo o Oriente Médio Fotos suas espalhadas Só se for com o cartaz De procura-se Não fala assim Da minha filha É E vamos curtir O sucesso do Ferdinando Me conta aqui Aonde você conseguiu esse? Tem mais? Pega um pra eu levar De recordação pro Brasil Pode deixar, tia Na próxima entrega Eu cato um Ferdinando Pra você, tá? Tá Cato um pra mim também Gente Porque isso aí É perfeito pra usar Contra encosto Essa caçanca aí Não fala assim Não fala assim Do meu maricona Está bem? Espero ele chegar Fala na cara dele Isso Maricona Maricona Eu estou me sentindo Muito traído Muito traído Você não me contou Nada, nada, nada Nada, nada De sua fama Que isso, gente Nosso relacionamento Já não anda bem Alejandro Você chega todo dia A noite Vira de costas Querendo que eu seja ativa Com você Para Olha isso E Samanta Chimutis Não faz nada Cara Samanta Chimutis Não faz nada Eu não quero ser ativa Mais com você Alejandro, para com isso E se eu te contasse Sobre o meu sucesso Você também ia ficar Cheia de ciúme, tá? Deverias ter vergonha De ficar fazendo A exposição Da sua figura Piranha Late mais alto Que daqui Eu não te escuto Sem brigas Sem brigas Ferdinando Isso é propaganda de quê? Eu fui contratada Para ser musa De uma agência de viagem Dona Jo Olha isso Que maravilha Aí quando espalharam Minha foto pela cidade Eu bombei Marcelo Alisson Eu bombei do nada Você acredita? Uma face é uma face Né, viado? É verdade, mano Tá bombado mesmo Ferdinando Entreguei esse toto Tem vários rolês aí Até cemitério Ai, cemitério Combina super com você Ferdi Olha O recalque da gata Vindo Desviei Gente, simplesmente aceita Eu tô bombando Aqui nas Arábias Tá todo mundo me tratando Assim, colocando a mufada Pro sentar Pedindo foto Gente, é um sonho Ferdinando, vai devagar Tem que ter humildade Hein, mano Você tá com inveja Do meu talento Meu amor Que talento, meu amor Você não tem talento pra nada Até pra ser aeromoça Você comprou o diploma Amor Amor, eu sou aeromoça Eu sou comissária de bordo E eu tenho muitos talentos Alejandro tá aqui Que não me deixa mentir Sua babaca Gente, parou O momento é de alegria Vamos fazer uma foto com o Ferdinando Com distância igual a Evo Lavigne Meet and greet Evo Lavigne Assim, ó Eu não quero fazer foto Com essa bicha falsa de papelão Eu não quero Eu quero o meu maricão de volta Eu quero o amor de minha vida de volta Mesmo ele me encalhando Mesmo ele me derrubando O tempo todo Eu quero ele me beijando Me jogando no chão Eu não quero Sai pra lá com essa passividade tóxica Sua caricata Vem, sua vizinha Sua fascínora Eu que deveria Estou nesses totens Fascínora Sempre quis falar essa palavra Ai, não, gente Ai, pelo amor de Deus Eu sou uma pessoa boa, gente Eu não faço isso Eu faço yoga Yoga Não sei nem como é que fala Mas eu faço Eu sou uma pessoa boa Eu sou espiritualizada Eu sigo o Padre Júlio Lancelotti No Instagram Eu? Mas você também era assim Que isso? Que isso? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada? Você tá nervosa? Você quer cortar a cabeça do Ferdinando? Eu ajudo você Nós pega o Moçela Elétrica Corta a cabeça dele de verdade Não vai mexer nesse papilão muito caro Eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa, cara Eu não sei Eu tô delirando Eu não sei o que tá acontecendo comigo Cara, eu acho que é falta de carvão hidrato Você tá invejosa Eu não tô invejosa, não Eu tô com ódio Olha, cuidado com a ódio Você tá com ódio E ele tá feliz Tá muito feliz Porque tá famoso Com o trabalho que eu consegui pra ele Foi você que conseguiu esse trabalho pra ele? Claro Claro que fui eu que consegui, pequena menina Quem ia conseguir agenciar uma pessoa sem beleza, sem talento, sem valor? Sou eu Gente, se você fez isso por ele, né? Que não tem nada, não tem talento, beleza, não tem nada Imagina por mim o que você pode fazer Porque, cara, eu tenho muito talento Olha aqui, olha o tamanho do meu talento Para, não precisa se humilhar por um pedaço de papelão Eu vai, ajuda você, eu tô boazinha hoje Ai, obrigada, Nádia Mas você não vai cobrar nada? Não, eu não vou cobrar nada Minha mãe falava pra mim Quem ajuda o feio empresta a Deus Isso não, isso não Não, eu acho que o ditado é meio diferente Mas, assim, whatever Eu quero as mesmas condições, as mesmas oportunidades O mesmo contrato que o Ferdinando Ai, eu tenho, peraí, eu tenho um contrato pra você Eu tenho um cliente que é teu cara Ele vai gostar muito de você É uma funerária Nós bota você na caixão Faz uma foto de você bonita Depois é caixão Para, nada disso Não tem nada a ver comigo, caixão Nada a ver Eu pensei assim Produtos de skin care Ou, sei lá, bolsa, joias, vestidos Ah, bolsa aí, bolsa, bolsa Eu tenho uma pessoa Bolsa, boa, bolsa, boa Habib Vuitton Eu pode Habib Vuitton? Eu pode Gente, Habib Vuitton Eu amo essa marca É sobre isso, obrigada É sobre isso Mas é fazer esse contato Coisa cara Eu vou precisar de uma comissão de 50% a 80% Peraí, gente Isso aí você tá superfaturando, né? Superfaturando, boa palavra Tudo que tem super é bom Tá bom Negócio fechado Eu vou, então, sair e vou treinar, assim, umas poses Vai, vai, vai Strike the pose Vai, vai, pequena menina Vai, bura, bura Vai, que felicidade fazer essas buras Achando que são felizes Que são perfeitas E que são bonitas Dentro da mediocridade delas Eu vou ligar aqui para meus contatos Salam Ei, Habib Tem os idiotas Que vão fazer essas propagandas Que ninguém quer fazer para você aqui Tenho, tenho Tenho Eu tenho uma peituda Tenho Tenho uma outra menina novinha Que já é madura Tenho um outro homossexual Que diz que é discreto Se você não me paga Eu mato você Como eu matei teu irmão Esconda corpo É salam Salam Já sabe Ai, quase caí de tão desesperada Que eu liguei, gente Ai, vocês conhecem, né? Ó Maior que ela, hein Não tô, não? Ai, essa influencer maravilhosa Brasileira Se quer O meu nome dela é É isso aí Ai, muito lindo, gente Olha, olha que tal, Jéssica Ah, ah, olha Mira, mira meu totem, Jéssica Tô mirando Mas lindo Mas lindo, não é só gostoso Que delícia Ai, que delícia Que gostoso Que eu sou Ai, que vontade de me lamber Todo Jéssica Eu sou mais bonito De papelão ou ao vivo Então, mas é Tá nítido que esse corpo aí Não é o teu, né, lindo? Claro que meu Claro que meu corpo Porque eu não gosto De usar roupas Muito coladas Sabe, para não me expor muito Ai, enfim Não vou deixar você Atrapalhar aqui O meu momento Ai, gente A minha beleza Merece ser espalhada Por aí Estampada Em todo o Oriente Médio Eu também acho Eu cansei de ser discreta Eu cansei de ser discreta Eu não quero ser discreta A minha mãe quer ser discreta Eu não quero ser discreta Pra que ser discreta? Eu não quero ser discreta Calma A gente Está no caminho certo Pra fama Pode deixar Ai, que emoção Que emoção Já se quita E o que que Ustedes está vendendo? Não está vendo aqui? Eu estou com uma bolsa pendurada? Pinico é que não é, né, lindo? A Nádia disse Que eu estou representando Uma marca de cuecas Muito conhecida Que se chama Araben Klein Entendeu? Um novo cuecão de cor Calma Calma que eu vou ver Aqui Vou ver O QR Code Entrei no ovo Saí Eu estou chocada Como assim, gente Não é possível isso, cara É só um viado Fazer sucesso mesmo Que as sanguessugas Saem do bueiro Pra competir com a gente Maricão Maricão Você acha o que? Que você vai monopolizar Ter tua cara aí Pelo Oriente Médio inteiro A gente botou aqui Um pouquinho da nossa Também pra equilibrar Esses mil e um Ferdinandos espalhados Que horror Cara, vocês ainda me atacam Como duas hienas Atacando o pequeno Bambi, né E ele errando você, cara Eu estou me sentindo Como se estivesse assim Dormindo com um inimigo Cara, ainda bem que eu tenho Dona Jo na minha vida Dona Jo jamais competiria comigo Gente Gente Olha aqui Olha aqui, ó Nádia fez pra eu Bombar as minhas frinhas Onde que sou? O que que houve? Que passa, Maricão? Tem trabalho de parto? Vocês estão vendo? É a apunhalada Que a dona Jo deu Nas minhas costas Apunhalada? Eu? Para, eu não fiz nada, tá? Não liga para ela, dona Jo Essa Barbie de Murundu Acha que só ela pode ter um boneco de papelão Seu ridículo Ai Deu um tapa na boneca E ela sentiu na cara dele Ai, que vontade que eu tenho De ter um alfinete E alfinetar o coração dos bonecos Para ver se vocês sentem também Nádia, dá um jeito nisso Que eu não quero a minha imagem Sendo rebaixada Por causa desse bando de cafonas, hein Eu vou lá no mercado Vou dar atenção para os meus fãs E quando eu voltar Eu quero que essa situação seja resolvida Beijos de Samara Que eu quero vocês no fundo do poço Tá? Dá licença Gente Trabalhadora Calma, não precisa se preocupar Cachorro que late Não morde Se morder Nós dá uma injeçãozinha E sacrifica ele É, então, Nádia Eu quero que dê certo, tá? Quero bombar as minhas frinhas E poder dizer para o freguês Arrotar à vontade Ah, que nojo Que nojo o quê, garoto? Aqui nas Arábias Arrotar é sinônimo de satisfação e educação Nádia, olha só Eu adorei fazer essa publi de bolsa, tá? Mas eu estava querendo, assim Uma coisa que tivesse mais a ver ainda comigo Entendeu? Ai, mas não estou mais produzindo fofolete Não, eu acho que a gente podia fazer, sei lá Uma linha de maquiagem, assim Meio uma coisa rihana, entendeu? Ai, eu tenho uma coisa perfeita para você O quê? É uma empresa que eu conheço Que eles dão uma sura na pessoa E a pessoa pede atestado médico O quê que nós pode fazer? Eu dar uma sura em você Nós faz foto E você vira um toque para eles Se liga Que o bagulho é doido, entendeu? A Nádia está enganando vocês Nada do que está escrito aqui é verdade Sabe como é que eu descobri? O que eu uso para fazer minhas entregas? Eu uso um aplicativo aqui Que traduz o árabe para português Baixa aí para vocês verem Entendeu? E olha aqui, ó Aí o que eu descobri? Aham Sabe o que está escrito no teu? O quê? Exagerou na pimenta? Não senta Use a pomada para hemorroidas Sofobum Fiado Gente, sério Eu querendo chegar no coração dos meus fãs Fui parar no cu deles Olha isso Gente Como é que pode isso? Gente, mas por que tem um avião Na propaganda de hemorróida? Ah, então Eu vou te explicar Porque esse tratamento É muito caro aqui na Zarába Entendeu? Aí a rapaziada Acaba fazendo tratamento Fora do país Entendeu? Inclusive eles falam aqui Assim, a segunda parte Está escrita assim também Aqui, ó Está escrita assim, ó Você não precisa gastar dinheiro Para cuidar do seu popozão Gente, é por isso que estavam me dando a mufadinha Em todo lugar que eu chegava Eu vou recolher todos os totens e sumir Dá licença Olha, eu vou falar para vocês Eu acho que eu não quero nem saber o dos outros Ih, eu quero saber o meu aqui Peraí Você tem 50 anos e quer parecer que tem 30? Use o girl E ganhe uma aparência quase jovem Porra, gente Eu tenho 27 anos Em cada perna Vai, filha Vê o meu aí, por favor Olha só Gente, está mandando diretamente para um site de um restaurante italiano La Nonna Canoro Por isso que você não está vendendo nada de friinha, quentinha E a Nádia é sócia dessa cantina aí da Canoro, entendeu? A foto dela está em todos os pratos, mano Já quero ver o meu Isso Já quero ver o meu É sério Sex Shop Viva do Desierto O primeiro sex shop LGBTQIA+, das Arábias Para você que é discreto, fora do meio Traga um amigo de um amigo de um amigo E ganha muitos acessórios 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 da minha cara Ai, que lindo, homem Ai, que coisa boa ver todo mundo ver vocês Eu nunca pensei que eu fosse falar a mesma frase Coisa boa e vocês Dona Nádia Nós descobriu todo o seu cambalacho Sua casa caiu Que casa caiu? O que é ignorante? Meu palácio está aqui inteiro Que é isso que você está falando? Eu não estou entendendo esse português nojento de vocês Não vem dar uma de sonsa, não, viu? Que nós sabemos agora que tudo que está escrito aqui é umas coisas ruins É, ninguém trata a minha família assim, não Está entendendo? Porque se fosse lá no Cirol, tu já tinha saído corrida Caramba, você acabou com a minha vida Nossa, que papelão Ai, que papelão vocês, seus burro, burro, bando de burro, burro Eu vou e eu ajudo vocês Eu consigo dar 15 minutos de fama para vocês Vocês com essas cara horrorosa de vocês Querem fazer propaganda do quê? De resort? Quer saber? Eu estou de férias, mas os meus advogados nem dormem Ah, pequena semente de romã Você quer me processa Você pode me processar, eu Que pena Eu trouxe aqui o dinheiro para pagar vocês Mas vocês não querem? Aqui, ó Dispense aí Dispense aí, não quero mais Advogado, chega, não quero Obrigada Ah, querida Esse é todo o dinheiro que você ganhou com as nossas propagandas? Vai, me pega Alto lá, quenga 50% é meu Porque eu sou agenciadora Mas eu não sei mais se eu vai dar Vai dar Vai dar, sim Vai dar, me dá meu dinheiro E pode me chamar para mais propagandas É, se tiver sobrando também uma para mim Eu estou dentro, tá? Sempre que estão atentando E por esse dinheiro eu também faria até o comercial da pomada da hemorróida do Ferdinando, mano Pela boca vocês! Não é para todo mundo Agora só tem mais um cliente Que é de fralda geriátrica Quem está em problema de bexiga Quando escapa o xixi É esse o único que eu tenho Alguém quer fazer? Eu já quero Já quero Eu já quero Eu vou fazer Vocês todos querem fazer? Sim Então Strike a pose, João É o novo dígol da campanha Olha que legal, ó Vote no careca Que isso, Abuzélio? Vote no careca? Como assim? Você está se candidatando a alguma coisa? Você não sabe? Não sabia não? Sabe esse bairro todo aqui? Esse bairro todo de perto? Eu me candidato a prefeito todo ano E já estou no meu quadragésimo mandado Mandado não, mandato É, no meu caso é mandado mesmo Porque é minha irmã que manda em mim Já que tem mandado Vou mandar tu sair daqui Sai voado, viado Para, menina Para Primeiro me conta aqui uma coisa O que é que esse cargo aí seu faz? Ah, faz muita coisa Faz muita coisa A gente recolha imposto Por exemplo, isso aqui é uma obra A gente pega imposto da obra Por exemplo, isso aqui é um comércio A gente pega imposto do comércio Aí depois a gente manda executar tudo Ah, quer dizer Que você é síndico da merda toda? Mas, peraí, explica aqui Se você é pago para consertar tudo Por que não conserta? É porque dá trabalho, né? E esse é o meu trabalho Quando você trabalha, o que acontece com a pessoa? A palavra trabalho já é cansativo Aí, já estou cansado Vou ter que sentar Trabalho, falou? Fala sério, gente do céu Mas o meu dia que é muito bom, né? Foi minha irmãzinha que escreveu Salam aleikum Salam aleikum Salam aleikum Salam aleikum Salam aleikum Como você está? Não precisa responder que eu só pergunto por educação. Ah, tá merda! Irmã senhora, você vai querer dinheiro que eu trouxe pra você? Dinheiro? Que dinheiro? Não tô sabendo de dinheiro nenhum. Eu não sei de dinheiro nenhum. Que que é isso? Você tá ficando agora sem memória? É, você tá sem memória? É dinheiro que eu trouxe na minha cueca. Gente, peraí, dinheiro na cueca? Isso é esquema de corrupção, cara. Ah, você tá louca? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá louca? Você tá pirada? Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá louca? Você tá pirada? Você tá pirada? Isso aí que eu tava falando era coisa de dinheiro na cueca. Isso é um dito popular que nós temos aqui na Zarabia. Nós falamos assim, se você ganha uma mereca, bota na cueca. Isso é coisa do nosso antepassado, eu. Olha que loucura. E todos esses anos eu achando que era dinheiro de esquemão. Mosquito. Tem mosquito na cara dele. Ô, Nadia, fala a verdade. Você está pegando dinheiro público para o seu próprio benefício. Agora tu vê, né, comad? Eles estão tirando dinheiro dos outros para gastar... Ah, o quê? Safada, ladra, safada. Cara, pô, olha o jeito que você fala com ele. Você não pode falar assim com ele. Para com essa confusão. Que saco, olha aqui. Você tem que administrar bem esse bairro. Você já viu o preço que tá? As coisas, a ração, o camelódromo, que é uma fila infindável. Não vou nem falar no preço do leite e da carne, né? Porque tá pela hora da morte. Mas o quê que nós pode fazer? Nós não pode fazer nada. Nós tenta fazer alguma coisa. Faz as pessoas obedecem nós, mas elas não obedecem. Nós fala, 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 elas não obedecem nós. Aí vocês devem ter algum problema, vocês. Porque quando eu falo as pessoas me obedecem. É, mas eu obedeço sempre. Quando minha irmã fala comigo, eu obedeço. Não obedece porque é um pão mandado. Olha aqui, pra mim, fala a verdade. Tá desviando dinheiro? Público, sim. Comade, eles estão desviando a água do oásis. Esses dias eu fui lavar meu toba lá no oásis. Não tinha água, tinha loma pra eu lavar meu toba. Sabe o que que o vizinho falou? Que eles estão apoiando a exploração de minério nas terras dos beduínos. Isso é progresso. Nós tá querendo fazer progresso no deserto. Nós quer transformar deserto em dinheiro, em euro, em dólar. E reais. Reais, não. Reais. Reais não vale nada. Nós não trabalha com dinheiro desvalorizado. Vergonha, vergonha de vocês. Usando cargo público em próprio benefício. Eu vou fazer que nem o Firmulebral. Eu vou ficar de batar com você, cínico. Isso. Não é síndico! Não é síndico! Prefeito! Não humilha a profissão do outro. Eu sou 40 anos prefeito que nunca trabalhei. Eu ainda tenho que achar as tampas dos potes da cozinha. Que que é, irmã? 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 Não tem ninguém... Aqui não consigo! Pode mostrar, posso ver meu dinheiro. Que é a coisa mais bonita que eu já vi, na minha vida. Muita dinheira! Olha quanta é dinheira! Ai, alelé! É dólar, é dólar! Agora, irmão, uma curiosidade. Por que a gente teve que pegar dinheiro logo da educação? Você é bura, bura! Você não sabe que as pessoas sem educação vendem o trabalho dela mais barato? É tipo no capitalismo! Gostei, pessoal! Capitalismo! Gostei, pessoal! Gostei, pessoal! Dinheiro é vivo aqui! Ah, como é que é? Ah, os safados estão fazendo alguma falcatu aí? Algum setiu? Não, não, tava fumando aqui. Tava fazendo nada, não? Não, não estava fazendo nada. Tava, tava, tava fazendo! Tava fazendo, sim! Eu estava vendo, eu escutei tudo. Eu sabia que eles estavam roubando o dinheiro da educação dos chicos. Eu não sei quem é chico. Eu também não sei quem é chico. Você tá falando besteira. Você tá louca. Você tá bura, bura. Você tá burana. Os chicos com os ninhos, as crianças. Agora tu vê que pouca vergonha, né? Cês não prestam mesmo pegando o dinheiro da educação das crianças. Isso é rarame. É rarame de fecharam. Você não fez rarame nenhum. Que rarame? Rarame? Você tem que obedecer eu. Você é minha família. Tá bom, não vou ter que obedecer ela. Se eu não obedecer ela, é rarame. Que não vai obedecer? Tu vai obedecer eu. Tá bom. A partir de agora, ou seja, raio devolver esse dinheiro. Raio devolver! Não vou ter que obedecer dinheiro. Não, não vai! Não vou devolver, não! Fala pra ela, raio! Não vou devolver! Não, raio! Cásate, cásate, cásate! Cásate, cásate! Cásate, cásate! Cásate, cásate! Sou vilã, sou horrorosa! O Stavez é pior do que os vilãs de novela mexicana. O Stavez é pior do que Odete Reutzmann... E o que o Na do Aretha Ed 계esco! Ainda pior do que o Carminha! Abuzério! 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 Vem aqui, viado, vem aqui! Olha para aqui! Abuzério! Olá você não pode deixar ser enrolado por eles! Não pode. Abuzério? Os Stavez têm de ter a própria opinião política, Abuzério. Eu tenho de ter minha própria opinião política, Abuzério. O quê? Eu tenho que ter minha própria opinião política. Aí, 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 porzelo, pelo amor de Deus, o que acontece com você? Teu cérebro diminui ainda mais. Ele tá flutuando dentro dessa cabeça grande que você tem. Você não pode mais fazer nada e eu não posso mais confiar em você. Você faz tudo que toda essa pessoa ganha, manda você. Eu já sei quem eu vou fazer. Eu vou me candidatar. Eu vou ser a candidata da prefeita dessa bairra. Você é safada. Sai, não presta, não. Saiu 7-1. Vai ser... O quê? Irma. Faz nada. Volta aqui, Irma. Volta aqui, Irma. Sério? Oh. É eu, hein? Oh, quer saber? Ah. Eu não quero ser mais breveito, não. Dá muito trabalho. Eu não vou deixar isso pra lá. Você é raiz, senhor. Raiz, senhor. Sim, senhor. A partir de agora, quem manda me tu é quem? É eu. Tu vai fazer o quê? Que eu mandar. Que eu mando tu raiz. Que eu não mandar, tu não raiz. Você está me entendendo? Eu entendo. E a Leandro vai devolver o dinheiro. Pega a bolsa pra devolver. Vai devolver o dinheiro. Ai, caralho. Não me saiu o dinheiro. Vamos atrás da safada. Vamos atrás da safada. Vamos atrás da safada. Ai, que linda. Ai, olha que uma linda. Ai, pra prefeita, volta na Sheikah. 171, 666. Muito bonita. Ai, a cara tá ok, o corpo tá ok, tá tudo ok. Linda, 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 linda. Nossa, vai fazer o próximo filme da Annabelle? Ou tá sendo procurada pela polícia? Se eu vai pra polícia, eu levo você como zelador. O que é isso que tá fazendo? Tô transferindo meu título de eleitor pra cá pra votar em você como deputada do recalque federal, sua babaca. Mas eu acho melhor você votar em mim mesmo, porque eu vou me candidatar a prefeita. E quando eu for prefeita, quem não vota em mim vai ter que ir embora, vai ter que zunir daqui, vai ter que sumir. Eu quero ir mesmo, sabia? Eu não tô conseguindo comprar um tecido aqui nesse lugar, os preços são um absurdo. Tá? Não sei que consigo fazer roupa pra burca com o meu. Ah, tecido. Você tá querendo... Você tá... Você tá querendo tecido. Você sabe que eu sou a melhor amiga do cara que vende tecido. É, pode conseguir um bom desconto pra você, pode até conseguir um tecido de graça pra você. Ó, mas não vai querer meu corpo em troca, não. Eu não gosto de jamapô, nem vem. Que corpo? Eu não quero teu corpo, você nem tem corpo. Caraca, gente. É pura cabeça, não tem perna, não tem braço. Você acha? Não tem bunda, não tem pinto, não tem nada. Que horror. Que horror, gente. Que horror. Mas sério, o que você quer em troca pra me ajudar? Eu quero que você faça as minhas camisetas e as burcas da campanha. Hum, sabia que tinha golpe. Que golpe? Que golpe? Isso é uma maneira de venda. Você faz as burcas, camisetas e me dá 50% em nota fria, fechado? Que isso, gente? Entrei num ovo, saí, tô chocada. Menina, isso é lavagem de dinheiro. Eu não sei nem se eu fico bem com tornozeleira eletrônica. Que lavagem de dinheiro? Pra mim o nome disse business. Minha mãe me ensinou a ter princípios e ser honesta. Eu te dou 10 mil dólares. Mas eu tenho problema com aprendizado. Fechado. As burcas ficam prontas já já. Dá licença. Eu saio por aqui ou por aqui? Nunca sei. Dá licença. Por aqui, lúdica. Como é, dona Sheikah? Bom, bonito cartaz, hein? Claro, sou eu que tá na foto. Olha que bonita. Olha que gata. Aqui, ó. Já distribuí os panfletos, o Santinho todinho. Tô vindo aqui pra poder receber o Me Faz Feliz. Não, o Santinho, isso foi a primeira parte. Você vai, distribui. Agora tem muita coisa ainda pra você fazer aqui. Mas, dona Sheikah, você falou pra mim que quando eu distribuí isso tudo que era pra vir aqui pra conversar contigo pra poder receber direitinho, pô. Você vai receber. Você quer receber. Você quer receber. Eu não quero receber. Eu preciso receber. Você precisa receber? Então você precisa ser muito leal a eu. Você precisa fazer coisa muito séria pra eu. Você precisa me falar se você é capaz de fazer coisa boa pra eu. Faço qualquer coisa. Mentir? Uma mentirinha de vez em quando faz mal a ninguém, né? Roubar? Eu posso ser que nem Hollywood. Eu roubo do rico e dou pros pobres. Matar? Isso, Lady Kate. Pelo amor de Deus. Sabia que você era assassina, entendeu? Ó, vou deixar bem claro que eu não tenho coragem nem de matar mosquito, muito menos uma galinha pra fazer uma canja. Eu não tenho coragem. Ah, você é pura, pura. Isso é brincadeira, é eu? É, só brincadeira. Não vai fazer você matar nada. Vamos lá, estamos prontos? O Brasil trabalha. Bora, bora. Vamos. Desca, já mandou a propaganda da buzela e faixinha do WhatsApp? Eu já falei pra você que eu não tenho tias do WhatsApp que moram aqui. Aliás, eu nem tenho tantos grupos assim de WhatsApp que nem você, né? Mas eu, ó, já fiz stories e já botei no feed ali, bem fixado. Ô, você é novinho, você não entende nada. Você não consegue motivar um grupo. Mandar um bondinho, botar, botar uma corrente. Manda pra sete pessoas pra moto do Zicalha. A gente adora receber essa mensagem. Manda pra 14. Idioma. Eu faço parte do grupo ainda de Miami, do grupo do Lebron, do grupo do May. E agora eu faço parte do grupo daqui. Tem que mandar. Mas o que adianta, Terezinha, se ninguém desses grupos vota aqui? Não interessa. Manda. Você manda mentira e pôr a raiva passando. Manda mentira. Essa espalha. Socorro. Estou espalhando um monte de fake news a meu respeito aqui. Olha aqui. Olha pra cá. Olha como é que ele fazia. Gente, dizendo que você é dono da pirâmide do Egito, sítio em Abu Dhabi. Olha, estão dizendo até que Omar, teu filho, é dono do Mercadão. Ai, como é que a gente vai fazer pra combater essas fake news? Você é bobo, porque eu já tô aqui inventando as fake news aqui, eu sabia que isso ia acontecer. E já tô mandando pra tudo quanto é grupo. Por favor, Terezinha, a gente precisa contra-atacar a fake news com verdade. O povo precisa saber a verdade, não dá pra fazer eles acreditarem em mentira. Mas a fake news que eu tô inventando é fake news boa. Eu até contatei um robô, mas parece que new. Tem uma plástica, a gente na ginástica, boneca cibernética, o RoboCop Gay, o RoboCop Gay, o RoboCop Gay, ai, eu sei, eu sei, o RoboCop Gay, o RoboCop Gay. Ai, como dói. É o quê? Carnaval? É o planeta gay? Eu gostei, foi a tua boneca cibernética. Mas vocês, vocês não queriam me contratar para ser um robô de fake news? Então vocês já abraçam o personagem. Desse jeito aí eu tô fora. Esquece. Você vai abandonar no meio da eleição, Jéssica. Eu não vou compactuar com fake news. Eu já falei isso. Ué, a maior mentirosa do programa. Exatamente. A maior mentirosa do programa. Me diz o que a gente tem que fazer. Ué, a gente tem que falar a verdade sobre Abusélio, tá? E vencer essa campanha honestamente, gente. É melhor espalhar ela em mentira. Se falar a verdade, eu tô ferrado. Eu já concordo. Eu não votaria no Abusélio de jeito nenhum esse mau caráter. Só com muita fake news. Não vou fazer sabe o quê? Eu vou apoiar a candidatura de seu Rashid. Porque tá perigando, meu amor, ele ser meu padrasto da temporada que vem. Fui. Ai, que merda. Ai, que merda. Estamos sem sinal da internet. Calma. Tudo bem? Tudo bem. Eu já tenho solução para tudo. Já que eu sou o Robocop gay das fake news, já vou ser um Robocop gay das fake news analógico. Sou uma plástica Vai, entre na ginástica Boneta é cibernética Comadinha! Ai, cadê minha comadinha, hein? Logo hoje que eu queria mostrar minha porceira. Que porceira linda, gente. Ai, que porceira maravilha. Toda no brilho, cocô peoso. E olha como a coisa que eu não sou é exibida. O que que é, Jô? Qual é o problema? Eu, emanecer, não sou exibida, não. É eu, hein? Cadê minha comadinha? Que eu quero mostrar para ela. Comadinha! Bom dia, Arábia. Bom dia, plateia mais linda. Estou chateada. Estou chateadíssima. Cadê o dinheiro que estava aqui na nossa caixinha? Sabe quem pegou? Na caixinha? Sim, na caixinha. A caixinha que está na tua mão? O que que você acha, Tetê? Ah, a caixinha que estava com o dinheiro que nós ia voltar para o Brasil? Exatamente. Não pode pegar o dinheiro porque senão a gente não volta para o Brasil. Ah, a caixinha, né, comadinha? É, Tetê? Ah, a caixinha. Quem pegou? Você sabe? A caixinha, né, comadinha? É, comadinha. Ai, meu sentimento, comadinha. A caixinha, né? A caixinha. Ai, comadinha, olha, se eu fosse mulher de fofoca, se eu fosse mulher de quizuma, se eu fosse mulher de conversa fiada, eu ia falar para tu que foi Ferdinanda. Mas como eu não gosto de fofoca, eu não sou mulher de ficar em botiquinha esquina fazendo fofoca, eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Alô, Rede Globo. Vocês ainda podem se redimir comigo, tá? E me chamar para um remake da novela O Clone. Já estou pronta. Alô, Giovanna Antonelli. Eu faria uma Jade muito melhor que você, viado. A Jade Costas, tá? Viado, por que tu não faz Salve Jorge? Ai, eu também posso fazer a protagonista morena, né? Não, faz o dragão da abertura. Babaca! Eu tenho certeza que você está com inveja do meu véu novo. Olha isso, Jô. Véu novo lindo. Você pegou dinheiro da nossa caixinha para comprar, né? Eu peguei. Eu peguei, mas eu já ia te explicar, Jô. É o seguinte, é porque o meu salário de comissária já acabou. Aí eu fiz um pequeno empréstimo, entendeu? Entendi. Já devolvo, já devolvo. A gente está no começo do mês, dia 5, e você não tem mais dinheiro. Pois é, dia 5 eu já estou penosa. Imagina dia 30, Jô. Vou ter que vender meu corpo na Medina, fazer igual a senhora. Olha, Ferdinando, tua cara nem esquenta a venda. Tua cara nem treme, né? Nem treme, nem treme. E seu teto também é de vidro, tá linda? Não fica falando de mim, não. Ali, dona Jô, dona Jô, ô, também pegou dinheiro na caixinha. Não acredito, pegou, né? Comadir, eu vou te explicar. Espreca. Comadir, sabe por causa de que eu peguei? Porque eu só tinha dinheiro brasileiro. Eu não tinha dinheiro aqui da Arábia, porque eu não tinha o que? Tocado. Se eu tivesse tocado, eu ia gastar o meio do dia, mas não tinha tocado. Mas quando eu tocar o dinheiro do Brasil daqui, eu boto de volta. Entendi. Posso saber o que a senhorita comprou? Comadir, aqui eu comprei essa pulseira com a mais linda. Aqui, ó, tudo na preda. Joia, ótimo. Isso é uma bijuteria, garota. Tudo descascando, parece uma cobra trocando de pele. Tá louco? Larga de ser invejosa, larga de ser ridículo, que tivesse no meu lugar, você teria comprado também. E a você que esse paninho ridículo chega a estar puído na ponta que eu não serve nem pra pano de chão. viado. Olha isso. Olha, tá todo carcomido por traças, como eu não vi isso antes, gente. Não vou nem dizer o que vocês são. Pegar o dinheiro da nossa caixinha pra comprar porcaria. Comadir, não vou nem falar nada. Você tá falando de nós? Mas tu também esses dias pegou o dinheiro da caixinha. Sabe pra dar pra quem, Ferdinanda? Pegou o dinheiro da caixinha pra dar pra Sande. Gente, que absurdo! Que absurdo isso, Maria Joana? Pra Teresinha, pra Ferdinanda, nada mais pro sobrinho, queridinho da titia, tudo, né? Eu posso explicar. Calma. Salve, salve, família. E aí, rapaziada, firmeza, ai, tia. Muito, muito, muito obrigado pelo presente que você me deu. Foi muito bem gasto. Eu comprei esse capacete, ó, daorinha. Gente, gastou dinheiro comprando esse capacete que te deixa com a cabeça de peru inchado. Que horror! Gente, que horror! Ferdinando, se liga, Ferdinando, esse capacete aqui não tem que ser bonito não, entendeu? Ele tem que ser resistente, tá ligado? Porque eu faço um trampo aí muito perigoso, mano. Eu sou cameloboy, entendeu? Os cameloboy aqui tudo veloz e furioso, mano. É pior que touro mecânico. É isso aí. Tá vendo? Por isso que eu peguei dinheiro da caixinha. Pra comprar um instrumento de trabalho pra ele. Ah, calma. Ah, vocês não imaginam o prazer de estar de volta aqui. Incha lá. Incha lá. Safada! Ainda temi coragem de entrar na casa dos outros e pedir licença. Não, não casa dos outros. Esse balácio meu também. Ó, eu sou abduzida. A mama de Abusélio e Nádia. Entrei no ovo, saí, eu tô chocada. Ué, Martu não tava morta? Dona Abduzida, desculpa, tá? É muito prazer. É porque a gente soube que a senhora estava desaparecida. Desaparecida e morta, né? É. Que depois de 20 anos procurando, já foi decretada como falecida mesmo. A Abusélio até acendia a vela pra você todo dia. Sim. Sim, 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 mas é uma história longa, comprida, não agora, depois fala, depois fala pra vocês agora. O importante é que a abduzida tá aqui, em carne e osso. Ih, falcatru, né? Você me vendeu esse bagulho aqui todo remendado. Fora a minha pulseira toda de escacano e o paninho de Ferdinando todo ruim que não dá nem pra tapar a cara feia dele. Aham, aham. Ó, mãe de golpista, golpista é. Essa daí é uma ancestral do crime. Não, ela é uma ancestral de Valdomiro Lacerda. Ai, para. Não, 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 não vai devolver dinheiro, não vai devolver dinheiro, não trabalha com devolução. Ah, ah, Ferdinanda, Ferdinanda, pano de suvel é pano chique, fino, biodegradável, é uma coisa que tem que ter cuidado. Ferdinanda não teve cuidado com ele. Sim, mas é verdade mesmo, sabia? Eu tenho uma mão pesada, eu sou tipo um agroboy, sacou? É, princesa, Tietê, princesa, Tietê, pulseira sua, pulseira sua, é folheada, mas folheada por cima de ouro. Aí, conforme vai passando o tempo, folheada vai descascando e o ouro aparece. É tendência, é tendência. Ah, entendi. Tá vendo, comadinha? É tendência, é tendência. Por favor, vai descarcando o negócio. Não foi, Gabi. É, mas no meu caso não tem desculpa, não, viu? Porque você me falou que esse capacete aqui era inquebrável. A Abduzida falou pra Sanderson comprar garantia. Sanderson não quis comprar garantia. Sanderson pegou o capacete, colocou o capacete na cabeça, subiu a moto, virou direita, capacete e quebrou. Oh, Sanderson não tem garantia. Não tem garantia. Com licença, Bruno. Olha ela falando aí, não quer garantia, não tem garantia, parece aquele xinguilingue de São Paulo. Não é árabe, é árabe, é árabe. Para vocês, para vocês, porque dona Abduzida não tem culpa se vocês pegaram o dinheiro da nossa catinha. Agora vocês vão ter que fazer o quê? Me devolver, real por real. Catarina Abdala encarnou a cuca, viado. Falando grosso, me deu até medo. Comadre tá chata que esse negócio de... Tá chata, tá não, Ferdinando. Tá chata. Eu vou lá dentro, resolvendo esse negócio de real, já veio, Ferdinando. Vai, vai. Vai, passa. Ih, chata, comadre. Beijo, paulinha. E eu vou lá na Medina, ver se eu revendo esse capacete para recuperar o meu dinheiro. Mas eu tô achando isso daqui com cara de mercadoria pirata, viu? É venda garantia para moço, hein? Venda garantia. Quando for comprar, tem que comprar garantia. Porque se não tiver garantia, não adianta nada. Não tem garantia, não tem garantia. Aí vai lá, vai lá. Mas se não tiver garantia, não tem garantia. Então não vai decorar. Isso também, isso também. Quer falar uma coisinha para a senhora? Sim. Assim, tem intimidade com a senhora, porque a senhora tem boa energia. Então eu queria saber da senhora, só curiosidade de Abduzida. É, quem são vocês? Cadê filhinhos de Abduzida? O que vocês fazem aqui na porra do meu palácio? É, dona Abduzida, eu me chamo Maria Joana Prazeres. Dona Jo, mãe da Jéssica que no momento não se encontra. E nós estamos hospedadas aqui no seu palácio depois que os seus filhos tentaram dar um golpe na gente. Golpe? Sim. Golpe? Sim. Filhinhas de Abduzida tem toda a Golpe? Sim. Que golpe foi? Então, eles tentaram casar o seu neto Omar com a minha filha Jéssica pensando que ela era rica. Então, para resumir a história, entendeu? Ninguém tem dinheiro aqui e a gente está preso no palácio sem conseguir voltar para o Brasil. Golpe é amador. Oi? Amador, ama, 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 amador, 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 amador. Porque a Abduzida não criou filhinhas para isso, para ficar dando golpe, golpe, golpe. Não, não, não. Não, calma, não, calma, não fica assim. Mas agora explica só uma coisinha para mim. Por que a senhora ficou por 20 anos desaparecida? Dona Jo, eu tenho tanto para falar. Isso é. Pregou palavras não sabem dizer. A Dona Jo. A Abduzida sempre foi uma mãe sobrecarregada. Sempre. Uma mãe que só vivia para filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, para mamã, da filhinha, um dia, resolveu e pediu para tirar férias. Férias, dois dias, um final da semana. Dona Jo, que é mama também, já ficou um final de semana longe de sua filhinha. Meu sonho, Jéssica, toma toda a minha vida. Agora falar sério, agora falar mesma linguagem de Abduzida. Então Abduzida foi, foi para final de semana. Só que meio, meio da viagem, Abduzida sofre acidente. E aí perde memória, perde memória. E Abduzida fica perdida em oásis. E só vê areia e camelo. E fica perguntando, quem sou? Quem sou eu? E foi muito ruim, porque não sabia quem era. Sem memória era muito ruim, era muito ruim. Não fica assim, não fica assim. Não fica assim. Fico, fico. Porque agora você voltou. Você está aqui. Que felicidade, recuperou a memória. Seus filhos vão ficar tão felizes. Já encontrou com eles? Não, não encontrei. Não? Não, não, porque Abduzida tem medo. Tem medo de encontrar Abuzinho. Porque Abuzinho, muito pegado a Abduzida. Dona Jo, Abuzinho mamou em peito até oito aninhos. Começou a engatinhar, tinha dez aninhos. E começou a desenvolver fala com dezessete. Ele já aprendeu a falar? Eu diria que ele amadureceu um pouco. Toma, 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 Dona Jo, eu acabei de voltar do mercado, estou muito feliz. Eu comprei um super camelo que joga barba no pacaco, tu maldito. Toma, ah, tirou o chapéu dele. Ele é muito bravo. Abuzinho. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Dona Jo. I see that people. Sabe quem é? Eu vejo pessoas mortas. Eu estou vendo espírita. Eu podia jurar que a minha espírita da minha mãe estava me vendo. Não, 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 não. Não é espírita. É a sua mãe mesmo. Acredita. Corre, dá um abraço nela. É ela. Vai com tudo. Não acredito. Vem com a linha, vem com a linha. A mamãe está muito emocionada. Não acredito. Eu achei que você tinha partido dessa para pior. A quase, a quase Abuzinho. Eu quase a mamãe partiu para pior, mas agora é passado. Mamãe está aqui. Muito feliz, muito feliz, mãe. Quem é amorzinho de mamãe? Sou eu. Ah, e quem é filhinha mais linda de mamãe? Sou eu. E quem é filhinha mais inteligente de mamãe? A Nádia. É Nádia, é Nádia. Eu não estou acreditando. Nossa, ela é muito parecida com a vovó. De que vocês arrumaram a sessosa dela, é muito parecida. A sarsa velha voltou. Ô, marizinho. Ai, que mozão. Morizinho, olha como ficou. Homem grande, homem comprido, espadachudo. Ai, que lindo, mas mesma carinha. Carinha é mesmo, a carinha de imbecil, de idiota. Ô, marizinho, lembra quando o vovó dava mamadeira para o marizinho? O marizinho chorava, chorava. O marizinho chorava, parecia uma sirene. Ô, chorava, chorava de mamadeira. E mamadeira, e mamadeira. Ô, ma, lembra. Ô, ma, lembra. A vovó pegava uma, dava mamadeira e depois tirava a mamadeira de ô, ma. É, é método, maneira de ensinar nova, mas é coisa passada, é passada. Olha aqui, tem ressentimentos, Omar. Sua avó ficou 20 anos sumida. Você sabia que ela perdeu a memória? Perdeu a memória, ficou em oásis, sofrendo camelo, ouvindo areia, sem saber onde é, onde é. Mas aí voltou mulher melhor. Impossível, impossível ficar muito melhor porque você seria a coisa mais alta de todo mundo, do melhor de todos, você é a melhor mãe do mundo. Ah, filhinha, são seus olhos. É, os olhos de míope, né, que não enxergam muito bem. Ai, que bonito esse encontro de vocês, dia astral, bom, que coisa legal, festa, ritmo de festa. Por que você não vai ver como mudou o palácio? Leva ela, Dona Jo, pra lá ver como tá diferente, balácia. Ai, bom, bom, bom. A Bituzida quer ver mesmo o palácio novo, quer saber como tá o palácio. Vamos, Dona Jo! Yala! 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 Yala, 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 Yala. Ai, que isso, minha irmã. Achou mosquito de novo? Esse mosquito lá desse teu cérebro de azeitona. É. Seu barata do deserto. O que você faz? Você não sabe quem é nossa mãe? É claro que eu sei, ela acabou de sair dali agora que agora eu revi minha mãe. Meu super cabelo ajudou eu... Mãe! Acorda, baba, não é isso. É que a titia tá dizendo que você fala de vovó como se ela fosse uma pessoa perfeita. E que é o problema? E quem é que nunca errou aqui? Quem é que nunca cometeu pelo menos uns 25 mil euros na vida? Errinho! Errinho! Errinho, ela se faz de morta por 20 anos. Ela vai no banco, ela saca todo o dinheiro da segura de vida dela. Ela saca dinheiro da segura de vida, titia? Mas como é que você sabe disso? Porque eu não sou bura, bura. Eu sou ladra, bura. Eu vai no banco porque eu ia sacar o dinheiro de vida dela. Pra eu, eu ia passar perna em vocês. Mas eu cheguei lá, ela já tinha tirado tudo. Não, 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 não. Mamãe jamais sairia de perto de mim por causa de dinheiro. Eu não faria isso, você não tem prova. Eu tenho prova, bura idiota. Eu vai, eu contrato um detetive. Eu descobre que durante 20 anos ela tava morando dentro do navio do Roberto Carlos. Ela virou sósia dele, bura. E ela só tá voltando aqui porque deve ter acabado a dinheiro da segura e ela veio atrás da nossa única bem, que é a palácia. Ah, vocês querem fazer o fim do diabo sangrar? Vocês mentem? Você não acredita nem na terra plana? Então como é que você fala mentira desse? Eu vou embora e vou levar os minhas heróis. Vamos fugir. Essas pessoas são mais. Você viu, Izo? Agora é só eu e você. Nós precisamos dar um sumiço na velha. Izo Didia, você tá pensando em... Sim, rápido, simples, indolor. Não, 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 isso é não, isso é não. Para, nós vai pegar ela, vai dar um sugo nela. Pega o negócio, corta inteiro, põe no saco, pira, bota esse pedaço do cabelo, bota ele no deserto. E ali ele vai, olha! Não, 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 Titia. Faça como quiser. Uma ta fora dessa. Ai, 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 mais uma vez eu fico sozinho, sacrificado igual um carneiro. Eu vou ter que resolver isso. Vou tentar vender. Alô? Alô, alô, alá, 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 salam aleikum. Eu tenho uma mercadoria boa pra vender. É, meu mãe. Não, mas eu faço um precinho bem bom pra você. Não quer? Eu dar ela de graça então pra você. Não quer? Venenosa, ei! Égua venenosa, ei!